Boa noite, meninas. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Eu quero, nessa oportunidade, apenas relembrar alguns tópicos importantes da nossa jornada com as mulheres da Bíblia. E ontem tivemos a oportunidade de falarmos sobre rabo. E eu louvo a Deus que, de verdade, esse devocional tem ajudado muito a vida de algumas de vocês. Eu tenho recebido o feedback e eu tenho agradecido muito ao Senhor por essa oportunidade de estar sendo bênção para a sua vida. Também está sendo bênção para mim esse tempo. E falarmos de Raab é muito bom porque tem muitas mulheres que se vê como uma improvável. No livro de Josué, nós lemos no capítulo 2 alguns versículos. E o versículo 3 vai dizer que o rei de Jericó enviou mensagem a Raab. Mande embora os homens que entraram na sua casa. Esse cenário para a vida de Raab não foi um cenário fácil. Porque ela estava diante de uma missão muito arriscada. Raab, ela tinha certeza que entrou na sua casa naquele dia. No versículo 5 do capítulo 2, você vai ver ela dizendo Não sei por onde foram, corram atrás dele. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens. A Raab, ela disse para os espias. Sei que o Senhor lhe deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível desta terra. Essa terra está apavorada por causa de vocês. A Raab está falando para os espias o quanto Jericó temia só em ouvir falar no povo de Israel. A Raab está falando e eu vejo um cenário como o fundo do pulso. Sim, as palavras de Raab sobre o medo que os cidadãos do lugar sentiam Devem ter deixado surpreso aqueles espiões enviados por Josué. Pois eles jamais esperariam encontrar covardes em Jericó. Afinal, Jericó era uma cidade muito fortificada. Tinha suas muralhas muito fortes. Era muito famosa. Não tinha cara de que houvesse covardes naquele lugar. Mas ainda jamais esperariam encontrar uma fé dentro de um coração de uma prostituta. Mas encontraram. Veja que Raab vai falar a respeito do que o povo em Jericó sentia com o nome de Israel. Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Olha, ela já declara que a terra era do povo de Israel. Ela já está declarando que não tem quem vença diante do Eterno. Bem, o que você sabe? Raab encontrou Deus. Ou melhor, Deus encontrou ela. Não esqueça disso. O Senhor, Ele mudou a história de Raab por causa da sua fé, da sua ousadia, do seu comportamento, guardando, protegendo a vida dos homens de Deus. Deus se movimenta à frente dos israelitas, no meio, atrás. Ele prepara o caminho. Ele supriu tudo o que era necessário. Eu quero dizer pra você nesta noite que Deus, Ele vai suprir. Todas. Não é uma. Não é duas. Mas todas as suas necessidades. Creia nisso. Porque Ele é fiel e poderoso para fazer. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo escreve aos felipenses. É claro que muitas vezes a forma como Deus provê é inesperada. E como vemos nessa história, Ele libertou uma mulher estrangeira de uma reputação tão duvidosa. Mas Ele trouxe uma nova história para a vida de Raab. Ele está sempre indo à nossa frente, atrás, agindo por meio de nós para nos surpreender. Com sua insondável providência. Deus, Ele tem um lugar pra você nesta noite. Ele tem um lugar pra nós. Veja que o livro de Josué já se inicia com o nome de Raab e com a sua história fantástica. Raab, ela teve o seu lugar na história de Israel. Uma prostituta que tomou uma proporção tão grande quando se falava de fé. Eu não sei se você, alguma vez, já se sentiu assim, sem valor. Você pode não ter histórico de prostituição. Você pode não ter sido vendida ou vender o seu corpo. Mas quem sabe, quantas vezes você vendeu sua lealdade, seu afeto, sua atenção, seus talentos. Você comprometeu sua integridade. Quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes já nos questionamos, nos perguntamos. Senhor, pra todas, o Senhor tem uma terra prometida, o Senhor tem uma promessa. Mas pra mim, onde é o meu lugar na história? A resposta de Deus, sem dúvida, é Você tem um lugar. E eu tenho um lugar pra você. Creia que o Senhor, como fez com Raab, que colocou ela dentro da história, Ele pode fazer com você também. Não se preocupe se o seu passado não foi dos melhores, mas o Senhor, Ele também tem história pra você. E tudo que você viveu, tudo que você passou, faz parte da sua história. Creia nisso. Creia que o Senhor, Ele está conduzindo a sua trajetória. Amém, meninas? Encerramos essa parte sobre Raab, essa grande mulher, que viveu cenários muito difíceis, mas foi uma grande mulher, cheia de fé. O Senhor conduziu a sua trajetória. E amanhã, nós vamos seguir essa jornada, nós vamos trazer outro relato de uma mulher extraordinária. Eu espero você pela manhã, tenha uma boa noite. Eu quero orar com você nesta noite. Agradecendo ao Senhor por esse dia, creio que Ele fará grandes coisas. Enquanto você dorme, Deus, Ele continua trabalhando. Excerrado. Amém, Amém. 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 Obrigado.